Oi gente, tudo bem? Pra quem tá chegando agora, seja super bem-vindo, eu sou a Cris Cardoso, esse daqui é o site da Cris. E hoje a gente tá começando aqui no canal uma playlist diferente. Eu queria amadurecer muito essa ideia e foi no meio da produção do curso de Tarot Online que eu tive esse insight e resolvi trazer aqui pro YouTube um pedacinho da minha vida, um pedacinho da Cristina que a maioria de vocês não conhece. Eu estudo autoconhecimento, estudo muitos oráculos há mais de 20 anos, Tarot eu já leio há mais de 12 e estudei bastante, fiz muito curso, me aperfeiçoei, porque realmente é um pedacinho da minha vida, da minha essência, que eu amo demais. A leitura que eu faço é sempre chamando a responsa pra gente, sabe? Fazendo a gente olhar pra dentro, é fazendo a gente reconhecer em nós aqueles padrões que fazem com que a gente na hora de manifestar, na hora de resolver a vida, não sabendo por que a gente acaba repetindo e repetindo e fica com aquela sensação de estar rodando em círculo sem conseguir sair do lugar. E muitas pessoas, de uma forma ou equivocada ou limitada, sempre atribuem a responsabilidade pro outro, né? O culpado é o outro, é a vida, é a sorte, é o chefe, mas a gente esquece que a gente vive num universo de ação e reação e essa ressonância, ela acontece o tempo inteiro. A chamada lei de causa e efeito. Então, se alguma coisa acontece fora, eu preciso olhar pra dentro. Eu preciso ver o que eu magnetizei de mim pra chamar aquilo pra minha existência, pra minha experiência. Dessa forma, sabe? Assumindo a responsabilidade pela minha experiência, pela minha existência, que eu trabalho o autoconhecimento. Então, o curso deve ficar pronto ainda em abril, eu tô correndo muito com ele, tanto com material prático pra vocês terem, quanto com as videoaulas. Mas eu decidi, no meio dessa produção toda, começar com vocês aqui um trabalho, que foi iniciado ano passado no WhatsApp, que eu também levei pro Facebook, que era a sintonização de uma energia. Na época eu fazia diário, mas realmente não tava rolando. A memória do celular foi pra cucuia, porque imagina, você tem uma lista de transmissão que só crescia. Todo mundo queria entrar no grupo pra receber a sintonia do dia. E aí eu resolvi fazer isso de uma forma mais prática, ao mesmo tempo que a gente atenta um coletivo maior. O YouTube, o nosso canal aqui hoje, é, pra mim, o veículo em que eu consigo dar esse spread de uma forma mais abrangente. Então eu resolvi trazer pra cá. Eu não vou conseguir fazer isso diariamente, mas eu decidi fazer isso semanalmente. E eu tô começando hoje. Abril é um mês muito querido pra mim, porque é o mês do meu aniversário. E o dia 1º de abril tá caindo numa segunda-feira. Então eu achei que era hoje que tinha que acontecer. Preparei tudo rapidinho aqui pra gente conversar, tá? Essa sintonia não tem absolutamente nada a ver com religião. Não tem vínculo com catolicismo, com quem é evangélico, com quem é ateu, com quem é judeu. É simplesmente energia e é bem. E bem está em todas as religiões. E energia está em todas as religiões. O foco é trazer pra vocês, semanalmente, uma palavra de energia positiva. Uma coisa que faça a gente pensar ao longo dos dias. As tiragens, elas são sempre individuais. Então quando eu faço uma sintonização dessa, que eu peço pro coletivo, como eu fiz hoje pra tirar carta do sol, eu faço pensando no grupo. Então assim, o que eu posso levar de energia pra essas pessoas? Que carta pode ser transmitida pra essas pessoas pra ajudar essa semana a fluir de uma forma mais feliz, de uma forma mais legal? E é isso que a gente vai ver hoje, tá? O sol, que foi a carta que eu sintonizei pra hoje, é uma carta extremamente positiva. Dentro do tarô de weight, que é o tarô que eu uso e que eu recomendo pra quem quer começar a estudar também, né? A gente tem os arcanos maiores, que são os trunfos ou triunfos, e a gente tem os arcanos menores. E eu costumo dizer que os arcanos maiores, o sol faz parte deles, são as cartas que dão o tom daquela casa. Então você pode estar fazendo a sua leitura pra relacionamento, pra finanças, pra profissional, pra pessoal, ou seja, você quer se conhecer melhor, independente da casa que você estiver trabalhando. A gente tem sempre o suporte do arcano maior dando aquela condução, e o arcano menor que é a terra, que traz aqui pro plano da manifestação aquela casa. Então torna as coisas um pouco mais práticas, tá? A carta que saiu hoje pra nós aqui é a carta do sol. A frase que rege essa carta é Olha a beleza da vida e sinta a felicidade. Gente, que carta mais linda pra começar a semana, numa segunda-feira, num primeiro dia de um mês novo, e a gente recebendo aí esse fluxo todo de energia positiva. Ele é a carta que indica sucesso, que indica cortinas abertas do palco da nossa própria vida. Fala muito daquela expansão com coragem, com alegria, com determinação, sem medo. Aquela carta que pede pra gente mostrar a nossa própria luz, a nossa força, a nossa garra pra realizar, pra começar coisas. E sim, ela pode indicar filhos também, dependendo da casa onde ela sai. Isso vai depender muito da leitura que nós fizermos e da carta que a acompanha dentro da casa. Então, por exemplo, você tá vendo aí uma casa de saúde, ou uma casa de família, sai o sol acompanhado de um arcano menor que já vai endossar tudo isso? Provavelmente sim. Ou a gente tá se referindo a uma criança, ou a gente tá falando de uma criança que está por vir. E dentro dessa carta a gente tem vários simbolismos. Aliás, o tarô de Wait é um tarô que traz muito simbolismo oculto em cada figura. Você vê aí que a gente tem a bandeira vermelha, que indica bons presságios em projetos que a gente realize. O cavalo pedindo o domínio sobre os nossos instintos, a nossa força vital. Tem muro, que significa normalmente uma regra, uma lei, ou seja, fazer tudo dentro do que é limpo, do que é honesto, do que é correto. E o girassol, que pede pra que a gente aproveite esses momentos de luz, aproveite as forças que estão com a gente. E pra coroar tudo isso, a gente tem uma criança, que significa sempre um novo início. É o simbolismo, inclusive, do próprio bebê. É o início de uma nova vida, é o início de uma nova semana, e é o início de um novo mês. Assim, eu não podia ter um insight mais perfeito do tipo, faz que vai dar certo, faz que é isso aí, do que tirar uma carta dessa, né gente, pra gente começar a nossa semana. Então, independente do setor da tua vida, que você precisar aí desse gás extra, desse push, do empurrão, pra fazer acontecer da melhor forma possível, eu emano pra você a energia do sol, que você realmente tenha muito brilho, tenha muita força, tenha muita alegria. E vamos lembrar que às vezes algumas coisas acontecem na vida da gente, pra que a gente aprenda com ela e desenvolva uma nova habilidade, ganhe uma nova perspectiva, veja as coisas num outro ponto de vista, além daquele que nós já vimos, tá? Então, nem sempre alguma coisa acontece porque estão te perseguindo, porque você é um azarado. Não! Eu costumo dizer que a gente tem duas formas de viver a vida. Ou a gente enxerga naquele copo meio vazio, ou a gente enxerga o copo meio cheio. Mas, na verdade, a energia por si, ela é neutra. O copo só está na metade. Eu atribuo a ele um predicado de meio vazio ou de meio cheio. Mas ele está simplesmente pela metade. Então, se a gente procura ver o nosso dia, a nossa vida, com uma perspectiva mais benéfica e menos prejudicial, com certeza absoluta, essa energia toda já se move pra que a gente consiga galgar aí novos passos nesse nosso caminhar. Eu espero que vocês tenham curtido aí a novidade. Lembrem de avaliar o vídeo. Se vocês tiverem outras dúvidas, qualquer coisa relacionada a essa temática de autoconhecimento, principalmente o oráculo do tarô, pode deixar aqui embaixo nos comentários sem problema nenhum, tá? Essa sintonia é uma sintonia coletiva, uma sintonia com foco em coletivo, não é uma sintonia com foco individual. E se você quiser mais informação sobre leitura, tem post no blog falando sobre isso. Eu vou deixar aqui embaixo e já já o curso sai. Prometo que eu venho aqui pra avisar vocês, tá bom? Beijo enorme, uma linda semana, até amanhã.